103.650 alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais de todo o país disputaram uma oportunidade única, ser um dos 27 jovens senadores de 2014. Durante o anúncio do resultado, uma constatação, o aumento do número de candidatos a cada edição do projeto. Esse concurso vem despertando interesse ano a ano. Há um crescimento progressivo, o que é muito bom, o que denota o interesse do jovem em participar e conhecer o funcionamento desta casa. Foram jovens de todo o país, de várias escolas, de vários municípios do Brasil, que pesquisaram para fazer a redação e concorrer. O prêmio busca justamente a reflexão sobre o papel político, a democracia e a cidadania. Este ano, o tema do concurso foi Se Eu Fosse Senador. A comissão julgadora selecionou um estudante de cada estado e premiou os três primeiros lugares. Natália Janongues, do Mato Grosso, foi a primeira colocada. Ana Paula Schwengber, de Rondônia, ficou em segundo. E Maria Jéssica Silva de Almeida, de Pernambuco, garantiu o terceiro lugar no pódio. O Senado vai doar computadores para as escolas das alunas vencedoras. Todos os 27 jovens senadores ganham prêmios. Os 27 ganham notebook, medalhas, certificados, um bóton do jovem senador, fazendo uma referência aos senadores que utilizam também. Para o primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana, o maior ganho para os 27 jovens senadores será a oportunidade de aprender na prática o processo legislativo. Esse projeto Jovem Senador, eu já tive um envolvimento direto com ele e todo ano faço questão de estar junto, ele é uma porta aberta para que os nossos jovens conheçam o que é que um senador faz, mais que isso, apresentem projetos, possam inclusive aprovar esses projetos para que eles possam virar lei.